Que a graça, o amor e a comunhão do Deus trino sejam com todos. Aqui é o pastor Cleilson e este é o programa Palavras de Sal. O que significa a frase latina Ecclesia reformata et sempre reformanda est? Esta frase quer dizer em português Igreja reformada está sempre se reformando. O que isso quer dizer? A primeira vista parece que esta frase quer dizer que a Igreja precisa estar atenta à evolução do mundo, tanto filosófica, sociológica, antropológica, para que ela tenha também uma resposta para dar para este mundo. Mas será isto que o lema da reforma quer dizer? Na realidade, se nós formos olhar por este ângulo, nós iremos estar sempre nos adequando a este mundo e as suas exigências. E a Bíblia já condena isto. Textos clássicos e conhecidos, como Jesus disse, eu não sou do mundo, eles também não são. Em outra parte, nós lemos também que não vos conformeis a este século, não ameis o mundo e assim por diante. Mas o que esta frase então quer dizer? Ela quer dizer que a Igreja, já uma vez reformada, ou seja, no seu todo, ela precisa agora estar sempre se reformando em suas partes. Isto é, fazer com que os pormenores venham se ajustar novamente à Palavra de Deus. É isto que significa. Uma Igreja reformada sempre se reformando não significa que ela vai evoluir como o pensamento deste mundo requer. Antes, o significado é que toda vez a Igreja deve perceber se ela está se afastando ou não da Palavra de Deus e com isto voltar à sã doutrina. É isto que quer dizer a frase. Como o próprio apóstolo Paulo falou, quando escreveu sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 13, ele disse, Portanto, isto é o que significa. Igreja reformada está sempre se reformando. Não quer dizer que ela vai estar procurando uma resposta para este mundo que jamais se satisfaz com uma resposta bíblica. Eles não são de Deus, por isso não vão ouvir as palavras de Deus. Mas a frase quer dizer, uma Igreja reformada, que já reformou a sua base, agora ela vai se ajustando sempre à Palavra de Deus. Porque a tendência do homem é esta. É sempre se afastar da Palavra. E o papel da Igreja, como Paulo disse em outro lugar, ele disse que a Igreja é coluna e baluarte da verdade. Ela precisa estar atenta a esses pequenos desvios para que ela possa trazer de volta sempre as pessoas para a base do Evangelho, para a base da sã doutrina. E isto é o que quer dizer o lema reformado. Igreja reformada está sempre se reformando. Abertura Abertura Amém.